Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil, gostaria de convidá-los a subscrever, siga-me no Twitter, Instagram, Facebook, não esqueça, ative as notificações do sininho, deixe seu like, um joinha, suporte esse canal com as doações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu comentário, faça sua pergunta, muito obrigado. Se for comprar pela internet, acesse o link na descrição, Amazon e Shopping. Liatriz Limerickes, desse poeta, traduzido pela escritora Tatiana Belinck. Um magro rapaz em Bilbao, de tanto correr, não mingau, só mingau, em vez de crescer, só fez encolher, até virar catatal. No lugar da árvore, um bode, torcia o frandoso bigode, mas passarinhos fizeram seus ninhos, nos pelos daquele bigode. Um velho barbudo dizia, a coisa é tal que eu queria. Doze passarinhos fizeram seus ninhos, na barba da minha alegria. Há, a seguir, alguns versos retirados de poemas. Quilhem Limerickes para dar sequência a eles, tentando manter o ritmo do verso inicial. Procurem mal e ser criativo, imaginando situações surpreendentes e engraçadas. Se quiser, quilhem Limerickes, diferente dos sugeridos. Paródias Com seus colegas de grupo, escolham uma música atual que todos conheçam. Escrevam um poema, cujos versos se encaixem na melodia da música escolhida. Vocês poderiam criar um texto que brinque com a sonoridade das palavras, ou que faça uma crítica memorada ao momento político. Há um programa de rádio ou TV, há um fato engraçado ocorrido recentemente no mundo ou no Brasil. Há um ritmo musical, a sua turma ou aos que quiserem. Terminando o texto Vem a ele um título sugestivo. Depois, com a orientação do professor, cantem para os colegas da classe a música com a nova letra. Recriações No poema a seguir, de Gonçalves Dias, foi eliminado propositalmente o segundo verso de cada estafa. Agora o poeta é você. Crie verso para completar as estrofes, tentando ser possível rimar a última palavra ao segundo verso com a última palavra do primeiro. Indagação Em que céu de azul celeste? Em que ilha de pacífico? Em que chão contaminado? Em que mar de água doce? Em que menino? Em que cidade? Em que tempo? Em que o almuro? Em que fruta sem semente? Criando poemas Você ouviu e leu muitos poemas? Também já esquentou a imaginação? Então agora tente fazer com os poratas. Escreva um texto em verso sobre um assunto de sua preferência. Para superar, releia se quiser os poemas desse capítulo e leia o painel de poemas a seguir. 2 e 2, 4 Como 2 e 2 são 4 Sinto o perfume de múltiplas e invisíveis flores. Na boca sinto o mel e o gosto das valsas e sonhos. Vou me deslocando face leve até trocar as nuvens e apoiar pedaços coloridos de arco-íris. Quando ouço os meus discos, multiplicam, purificam-me. Sou tudo, sou mais um, eu. E a noite caiga o dia no seu colo de assucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Mesmo que o pão seja caro, é a liberdade pequena. Identidade Cabelos molhados Sol encharcado Pele salgada Vento nos olhos Areia nos pés Corpo sem peso É nuvem à toa O tempo ainda existe A vida é uma boa Mergulho na água azul deste céu Sou peixe de ar Sou ave de mar Mergulho em mim mesmo Um silêncio profundo Sou eu e sou Deus De passagem no mundo Nadando sem rumo Entre conchas e paz Mãe Minha mãe sei que na vida É teu amor que me diz Qual a estrada mais florida Que me leva a ser feliz O mundo é tão grande, mãe E a vida não vale um triz O sonho que a gente sonha É falso, não tem raiz A minha mãe Minha vida só pede paz E não bis Só teu amor me convida Para ser bom e feliz Planejamento de texto Escreva um texto sem verso Se quiser organiza o poema Em estrofes Faça frases curtas O mínimo de palavras Deve dizer o máximo Procure dar íntimo ao poema Escolhendo termos Que evidenciem a sonoridade Das palavras Embora as ímãs Não sejam obrigatórias Tente pregá-las No final dos versos Procure pregar palavras Expressões e frases Sentido figurado Ou seja, com mais de um sentido Dê um título Atraente ao seu poema Revisão reescrita Antes de fazer a versão final De seu poema Releia-o Observando Se ele está escrito Em diversos Se nele há As recursos próprios Do poesia Ritmos Rimas Imagens Se as frases são curtas Se há emprego de linguagem Figurada e rica De sentidos Seu título é atraente Se achar conveniente Faça modificações Em seu texto Depois passe o livro Se quiser Ilustre Alívio em foco Amorfo Sintaxe Selecente Começando as palavras Construindo o conceito Relembre algum jogo De futebol Vôlei Basquete Do qual você tenha feito parte Para iniciar o jogo Foi necessário Que você e seus amigos Se dividissem Em duas equipes Normalmente Há um sorteio Para ver quem vai ser O capitão de cada equipe E assim escolher O jogador De cada uma delas Antigamente Nas brincadeiras De rua O jogo da bola Era quem Acolheu os jogadores Do seu time Depois De definir os times E a função De cada jogador É o jogo Começa Imagine que você é capitão De um time de futebol Responda Quais colegas Você escolheria Para compor sua equipe Na sua opinião Que função Cada um desses colegas Desempanharia melhor o jogo É possível É possível comparar O uso da língua Escrito ou falada Com um jogo Veja por que Ao usarmos a língua Primeiramente Selecionamos as palavras Substantivos Adjetivos E pronomes Verbos Adverbios Etc Assim como para usar um jogo Escolhemos inicialmente De um tempo de futebol